Olá Ricardo Strauss, olá público de casa que nos assiste aqui no Linha Verdade. Hoje a nossa reportagem veio até Forquilinha conferir de perto a situação aqui na rodovia Gabriel Arnes, a principal rodovia de acesso ao município. Acontece que essa rodovia tem sido pauta de muitas reclamações, inclusive na Câmara de Vereadores. Isso porque por aqui, ainda mais na proximidade desse belo portal aqui, que dá as boas-vindas aos visitantes e aos moradores, existem muitos buracos que causam, além de estragos nos carros, também podem ocasionar acidentes. A gente quase viu um aqui, quase registramos um ao vivo, porque o pessoal trafega de bicicleta pelo acostamento e os carros acabam desviando dos buracos e podem ocasionar, sim, acidentes como estes. Então o que acontece? Essa rodovia vai receber aí uma operação tapa-buraco, né? Um paliativo aí para consertar esses buracos até que haja uma revitalização por aqui. Como eu disse, essa rodovia foi pauta diversas vezes da Câmara de Vereadores de Forquilinha, que chamou, inclusive, o Gustavo Taufenbach, que é da Coordenadoria Regional de Infraestrutura Sul. Na oportunidade, o engenheiro escutou as principais reivindicações dos parlamentares daqui do município e deu atenção, então, para os requerimentos encaminhados à coordenadoria e que ainda não tinham ganho resposta. Afinal de contas, essa aqui é uma rodovia estadual e cabe, então, ao Poder Executivo do Estado solucionar os problemas. No início da semana passada, durante a apresentação do requerimento na Câmara, foi solicitada, então, que a rodovia Gabriel Arnes, repleta de buracos, especialmente na altura aqui do pórtico de Forquilinha, então, os vereadores cobraram e foram finalmente atendidos. O que que acontece? Existe aí a previsão de uma obra de revitalização na casa dos 14 milhões que deve começar aí nos próximos 15 dias por essa etapa de tapa-buraco. E também está prevista aqui a construção de uma ciclovia, né? Haja vista, como nós falamos, existe bastante tráfego de bicicletas por aqui. Os vereadores da Casa Legislativa de Forquilinha alegaram que essa é uma rodovia que agora é bastante urbanizada no entorno, tem realmente tráfego de ciclista e precisa, então, ganhar um novo olhar, né? Precisa ser revitalizada com urgência. E não é diferente para a rodovia Pedro Manuel da Silva. Lá a situação também é bastante semelhante, bastante buracos e os parlamentares, então, insistem em uma solução para ambas as vias.